É noite de cura, é manhã de cura, vamos aqui ao inferno, tira esse peso as suas costas, é o Senhor poderoso, tira esse peso as suas costas, não volte pra casa do mesmo jeito, essa dor não é Tua, é loucita na cruz, é o Senhor poderoso, tira esse peso a sua vida, em nome de Jesus, é o Senhor poderoso, aleluia, aleluia, ó Senhor poderoso, aleluia, Glória a Deus, Pai Obrigado, meu Pai Por que você esteja nesse encontro E as filhas da resalação Tu é santo Santo É o Senhor É o Senhor Ainda há pessoas sentadas Não deixe estar amanhã O que você pode fazer hoje Diga-te louvor Tu é santo Santo É o Senhor Poderoso Diga-te louvor Diga-te louvor Amém Aleluia 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 O Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Amém Estão sendo abertas Amém 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 Tu és santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és santo, santo É o Senhor poderoso Digno de louvor, digno de louvor Amém Aleluia Amém O Senhor poderoso Digno de louvor Digno de louvor Aleluia 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 Amém? Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Às vezes você não vem à frente, mas eu tenho um cargo, eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou um empresário. Que vergonha. No céu, não vou ter cargo não, todos vocês iguais, amém? Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Obrigado, pastor, pastor. Vou passar um vídeo rapidinho pra vocês. Em nome de Jesus, preste atenção nesse vídeo. Amém. Eu estou no cemitério. Eu estou no lugar onde as pessoas são enterradas depois que morrem. Mas isso aqui não é apenas um lugar onde são enterrados alguns corpos. Neste lugar estão enterrados sonhos. Aqui existem pessoas que viveram muito sobre essa terra e pessoas que passaram muito rapidamente por ela. E a morte de alguma maneira parou-se na sua trajetória. Aqui nessas lápis estão representados sonhos que nunca foram concretizados. Projetos que nunca saíram do papel. Aqui estão enterrados pais que não tiveram oportunidade de abraçar os seus filhos. Tiveram até oportunidade. Mas não fizeram. Aqui neste lugar existem pessoas de todas as classes sociais. Porque a morte ela alcança ricos e pobres, bons e maus. Por exemplo, aqui estão enterradas crianças. Que viveram um pouco tempo nessa terra. Porque a morte os levou prematuramente. A morte não respeita a idade. A morte não respeita a nacionalidade. Não respeita a condição social. A morte ela chega para todos. E a minha pergunta justamente por causa disso é O que você tem feito e o que você já viu? Porque se você está vivendo... Porque se você tem feito e o que você está vivendo...